Perfeito. Então vamos lá. Na última aula nós falámos um bocadinho sobre a questão dos blocos como dados. E eu sugeri que vocês leiassem com atenção este pequenino exemplo, onde se pode verificar como é que o BIOB lida com este tipo de coisas. Nós vamos fazer aqui rapidamente uma revisão desta matéria e depois vamos começar a fazer algumas coisas mais interessantes. Já agora, quem é que está aqui que já programou noutras linguagens? Bom, professor, eu, Luís Moraes, já comecei com COBOL, andei pelo clippers, PHPs, basicamente, principalmente estas. Ok, ok. Perfeito. Então vamos hoje fazer aqui umas brincadeiras interessantes com o BIOB, onde vocês vão perceber como é que os blocos podem ser usados como dados para reproduzir algumas estruturas de controlo que existem noutras linguagens. Ok? Então vamos começar por aqui. Notem que eu criei... Ah, vou só esconder aqui. Esta janela que não me interessa, está aqui só para mudar. Esta também, não quero sair daqui porque... Portanto, eu criei aqui uma variável chamada... O predicado. A razão para ter criado esta variável aqui, ao nível do ator, o Alonso, prende-se com o facto de eu querer que ela apareça aqui, sempre, no ecrã. Para nós todos podermos ver o que é que esta variável contém. Ok? Bom, neste momento, ela contém ainda o resultado de uma execução anterior, portanto não vamos ligar a isso. Eu vou executar agora este conjunto aqui de dois blocos para vermos o que acontece. Portanto, como vêem, a variável passou a conter o valor verdadeiro. E passou a conter o valor verdadeiro porque nós a alterámos para o resultado de uma expressão lógica. E essa expressão lógica diz Será que o texto vazio é igual ao texto vazio? Ou que o texto vazio é menor que o texto vazio? A segunda condição é claramente falsa. A primeira é verdadeira. Um ou de verdadeiro ou falsa é verdadeiro. O resultado é verdadeiro. Ou seja, este predicado que aqui está, ou, e os predicados que estão dentro dele, de alguma forma estão embutidos aqui dentro, foram todos calculados. E o resultado final foi usado para alterar o predicado. É natural, então, que quando o Alonso diz o predicado, pareça verdadeiro. Isto é, ele está basicamente a dizer o resultado da execução deste conjunto aqui de blocos. Até aqui tudo bem. Vamos agora ver um outro exemplo em que o que nós vamos fazer é usar um bloco especial e que está presente aqui na palete de operadores. Este bloco... Se houver algum problema, avisem-me via som, está bem? Evitem usar a comunicação escrita, porque isso implica que eu tenha... que está sempre a olhar para o lado para ver se alguém escreveu alguma coisa, ok? Portanto, se puderem, usem o microfone. Portanto, o que é que estamos aqui a usar? Estamos a usar este repórter, o repórter. Se vocês olharem aqui para baixo, é estranho, porque aqui aparece em inglês. Isto é um bug do BIOB, que faz com que, quando se abre um fecheiro que tem este tipo de bloco, a tradução desapareça. Se eu carregar aqui, nesta seta, e depois voltar a carregar, já ele aparece com o nome correto, ok? É um bug com o qual temos que viver, está bem? Perfeito. Deixem-me só repetir aquela mensagem que eu tinha escrito há pouco, porque parece-me que, entretanto, entrou mais alguém na conferência via TeamViewer. Desculpem. Aí está. Ok. Vamos ver se aqui aconteceu mais alguma coisa. Não. Vamos lá voltar. Vocês também veem aqui a própria janela do TeamViewer, de lado? Sim. Eu vejo-a toda cinzenta à sua. Sim, sim, sim. É igual. E agora desapareceu? Desapareceu. Ok. Desapareceu. Ok. Está melhor. Ah, raios. Cada vez que há alguém... Alguém entrou com o vídeo... Bom dia, Rui. Estás bom. Estou-te a ver. Se puderem desligar o vídeo... Eu vou... Porque o vídeo consome largura de banda. Não se esqueçam. Rui Dias, estás com o vídeo. Rui Dias. O Rui Dias está com o vídeo. Eu vou tirar aqui o vídeo dele. Ok. Pronto. O Rui Dias já não tem vídeo. Coitado. Vamos ver se, entretanto, toda a malta comunica através do Skype. De maneira que vou repetir aqui de novo a mensagem. Isto pode tornar a aula assim um bocadinho mais interrompida. Mas espero que vocês não se chateiem. Ok. Portanto, aqui em baixo estamos a usar este bloco especial, o repórter. Este bloco especial, o repórter, o que faz? É com que... Qualquer que seja o repórter que nós coloquemos aqui dentro, ele não seja calculado. Ele seja tratado como dados. Como o repórter em si. E não como o resultado da sua invocação. Ok. Portanto, para verem a diferença, eu posso, por exemplo, colocar... Aliás, temos isso aqui em baixo. Mas, olha, a diferença. Eu vou andar com a seta para a direita e depois para a esquerda para voltar a aparecer em português. Ok. Então, apareceu o repórter. E vejam a diferença. Aqui em baixo, eu estou a usar o repórter e depois passo exatamente o mesmo bloco que eu tinha aqui em cima. Aqui em cima, se eu carregar, aparece verdadeiro. Aqui, se eu carregar, aparece o repórter propriamente dito. Ok. O que significa que, se eu executar estes dois blocos que aqui estão, o que vai ficar guardado na variável o predicado vai ser o repórter e não o resultado da sua invocação. Na realidade, o que fica guardado dentro do predicado não é propriamente o repórter. É uma referência para o repórter. Ok. Mas vamos executar, então. E o que é que vemos? Vemos que o que aparece dito pelo BIOB e o que aparece dentro da variável não parecem ser a mesma coisa. Ok. Na realidade, isto é exatamente o mesmo. Ok. Portanto, é um guião, no fundo, definido aqui na hora e que reporta o valor da invocação deste predicado que aqui está. Obviamente que, quando nós executamos esta instrução e ficamos com a variável o predicado a referenciar o repórter, ainda não enfocamos nada. Como é que nós podemos enfocar? Podemos enfocar usando um bloco especial que está na palete de controlo e que é o resultado da invocação de que em inglês é simplesmente call. Bom, a tradução, já sabem, deve-se a bug do BIOB, se eu carregar na seta para a direita e depois na seta para a esquerda, já aparece exatamente aquilo que era suposto. Ok. Portanto, o que é que vai aparecer aqui se ele carregarem, diz o resultado da invocação de o predicado durante dois segundos? O que acontece é que ele vai dizer, vai executar o predicado, que é referenciado por esta variável chamada o predicado, que tem lá dentro este reporta e vai, portanto, resultar em verdadeiro porque, como nós não indicámos entradas, como nós não indicámos aquilo que se chama os argumentos, não passámos nada para dentro desta invocação, vão ter, vão estar vazios, portanto, vão ser texto vazio igual a texto vazio, que é obviamente verdade. Portanto, vamos então executar e o resultado é verdadeiro. Muito bem. E então, se quisermos passar entradas, o que é que temos que fazer? Para passar entradas, o que fazemos é carregar nas setas e selecionar o número de entradas que pretendemos passar para dentro do bloco. Este bloco, lembre-se, call é exatamente a mesma coisa que o resultado da invocação de... A razão para surgir aqui como call é, mais uma vez, um bug do BIOB. Vamos tentar fazer com que a tradução para português surja. Eu vou andar para a esquerda, andar uma vez para a direita, voltar a colocar o valor 5, que era o que cá estava, e vamos ver o que é que acontece. Portanto, se nós executarmos este mesmo predicado, se nós invocarmos, aliás, este mesmo predicado com entradas 5, o que é que vai acontecer? Bem, resultar em verdadeiro. Porquê? Porque ele pagou na única entrada que nós especificámos e distribuiu pelas ranhuras uniformemente. Porquê? Porque o número de entradas que especificámos é 1, enquanto o número de ranhuras é 4. Certo? Deixem-me só, aqui, durante um minuto, aceitar o Hugo Montes como contacto. Aproveitar para adicionar uma lista. Hugo... Deve haver aqui uma maneira de alterar. Hugo Montes. Perfeito. E agora vamos adicionar aqui a chamada. Ora, aí está. Perfeito. Então vamos lá continuar. Portanto, neste caso é óbvio porque é que deu o resultado que deu. Vamos agora passar à versão de baixo. Na versão de baixo, agora vou deixar de converter isto na versão portuguesa em igual. Portanto, ele vai invocar o predicado com entradas 5 e 3. 5 e 3 são duas entradas para 4 ranhuras. 1, 2, 3, 4. E o resultado é que o BIOB não preenche nenhuma delas. E, portanto, o resultado vai ser verdadeiro. É verdadeiro porquê? Porque, como ele não preencheu nenhuma delas, texto vazio igual a texto vazio. Vamos então para o caso de baixo. No caso de baixo passamos 4 entradas, 4 argumentos para um predicado que tem 4 ranhuras por preencher. O que significa que o BIOB atribui, por ordem, cada um destes argumentos a cada uma destas ranhuras. Portanto, fica aqui 5, 3, 5, 3. Como 5 não é igual a 3, nem 5 é menor que 3, o resultado tem que ser falso. Ok? Vamos então agora ver uma versão mais interessante e que é... Eu vou na mesma usar aquele bloco especial chamado o repórter, que aqui está em inglês e, portanto, chama-se de bloco. Este vou traduzir para português para vocês perceberem melhor. E daí não, ponho este aqui ao lado. Portanto, como veem, a versão em inglês é de bloco. E depois diz... Input Names 1 e 2. Em português seria com nomes das entradas. Ok? 1 e 2. Portanto, não se admirem de ver a versão portuguesa. Então, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a passar exatamente o mesmo bloco, mas estou a dizer... Estou a definir explicitamente os nomes de variáveis de entrada para este bloco, que são a variável cardinal 1 e a variável cardinal 2. Estes são os nomes dados por omissão pelo BIOB para entradas de blocos criados desta maneira. Eu deixei assim, porque como o nosso predicado também não faz nada de especial, não vale a pena estar a pensar em nomes que têm uma semântica mais interessante. Por outro lado, podia dar nomes como o primeiro operando e o segundo operando, mas isso faria com que o bloco ficasse demasiado grande para aquilo que eu quero aqui mostrar nesta demonstração. Ok. Portanto, agora, o que é que eu fiz? Como já dei nomes às entradas, vai ter duas entradas com os nomes cardinal 1 e cardinal 2, eu posso usar... Ui! Alô! Estou a ouvir. Quem é que entrou? Não estou a ouvir. Está para aí, aqui é um barulho. Ficou melhor. Agora conseguem todos ouvir? Conseguimos. Aleluia. Pronto. Tio, o que é que eu fiz? Cortei o som de toda a gente via TeamViewer, está bem? Mas não cortei o meu microfone. O meu microfone continua ativo. Quem tiver... Não cortei o som de ninguém via Skype, ok? Quem tiver via TeamViewer apenas, diga-me para eu voltar a ativar o som e para poder falar comigo, está bem? Não se esqueçam que quem entrou na sessão há menos tempo, que o que nós estamos a fazer é comunicar usando o som do Skype. Só quem mesmo não conseguir usar o Skype, é que usa o TeamViewer. Ok, portanto, é o Rui Dias. Eu vou ativar outra vez o som do Rui Dias. Permitir áudio. Rui, diz qualquer coisa. Rui Dias? Sim. Ok, perfeito. Ok, perfeito. Tu tens é que ter o escultador, senão eu ouço a minha própria voz. Senão eu ouço a minha própria voz. Deixamos-me só verificar se, entretanto, chegou mais alguém. Não. Então vamos lá. Portanto, onde é que nós estávamos? Estávamos aqui e tínhamos atribuído nomes de entradas. E agora eu posso usar os nomes das entradas em cada uma destas ranhuras. Portanto, o que é que isto faz? Faz com que eu possa reutilizar a mesma entrada em dois destes sub-predicados, digamos assim. Ou seja, a primeira entrada do meu predicado, globalmente, vai ser o primeiro operando do igual e o primeiro operando do menor. E a segunda entrada vai ser o segundo operando do igual e o segundo operando do menor. Ok? Vamos então executar isto. Professor, eu não percebi como é que criou as variáveis. Ok. Estás a ver aqui este bloco chamado o repórter? Sim. Este bloco chamado o repórter é exatamente o mesmo que este de bloco. Está bem? Se eu guardar este ficheiro e eu voltar a abrir, ele estupidamente converte-me, este bloco que está com o texto em português, num texto em inglês. Ok? Ok. Como é que eu faço? Normalmente, este bloco chamado o repórter não tem aqui entradas nenhumas. Eu carrego na seta para a direita e ele vai-me criando entradas. Ok? Às quais eu posso depois mudar o nome. Certo? Ok, ok. Como é que eu faço para colocar aqui dentro predicados ou repórteres ou o que quer que seja? Posso simplesmente arrastá-los cá para dentro. Portanto, se eu quisesse fazer aqui o repórter que dividisse a primeira entrada pela segunda, convenhamos que isto não tem assim um grande interesse, porque o que ele faz basicamente é uma divisão. Ok? Eu usava o bloco o repórter desta forma. Diz, diz. Não, já rompeu o repórter. Ok. Portanto, o que resultava era isto. Como vocês veem. Como é que eu posso invocar isto? Bom, invocar, vocês já sabem, é aqui no controle. Vou buscar o bloco, o resultado, a invocação de. Passo lá para dentro o bloco que quero invocar. Digo quais são as entradas. Por exemplo, 1 e aqui 3. E o resultado qual é que vai ser? É a cadinha. Não é preciso muita coisa, não é? Portanto, eu tenho aqui o repórter. Entrada 1 a dividir pela entrada 2, que eu estou a invocar com entradas 1 e 3. O resultado vai, obviamente, ser 1 terço, não é? De acordo? De acordo. É só uma forma um bocadinho estranha de estar a invocar a divisão com 1 terço, que eu podia fazer diretamente. Correto? Podia fazê-lo diretamente assim. 1 e 3. E, de facto, quando eu quiser dividir 1 por 3, é isto que faço. E não vou fazer esta versão complicada, ok? Esta versão complicada tem utilidade para fazermos outro tipo de... Para resolvermos outro tipo de problemas, digamos assim, ok? Portanto, vamos ver. Já temos aqui o nosso predicado. Está guardado dentro da variável o predicado. E vamos invocá-lo aqui, com o call, sem passar nenhuma entrada. E diz ele durante 2 segundos. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, ele diz verdadeiro. Diz verdadeiro porquê? Porque nós não passámos entradas. E, portanto, %1 e %2 estão vazios. E, portanto, obviamente, são iguais. Ok? E por isso é que ele diz que são verdadeiros. Então, o que é que acontece se eu passar 5, apenas? Que é o que está aqui embaixo. Se eu passar 5, a primeira entrada fica com 5 e a segunda fica vazia. Portanto, notem que aqui, ao contrário do que acontecia, quando eu não estava a usar nomes explícitos das entradas, em que ele pegava no único argumento que eu usava e distribuía pelas ranhuras ou slots disponíveis, aqui, como eu disse, entradas explícitas, e não preenchi uma delas, essa fica vazia, a outra fica preenchida, e ele distribui a preenchida no sítio correspondente a ela, não é? Portanto, aqui é o cardinal 1, e a vazia nos sítios correspondentes ao cardinal 2. Como 5 não é igual ao teste vazio, nem 5 menor do que o teste vazio, o resultado, naturalmente, é... Ops! Verdadeiro! Ok, quem é que consegue reproduzir este mesmo problema? Experimentem vocês fazer isto no vosso computador e ver o que é que acontece. Está aí alguém? Ok, então vejam lá, tentei fazer isto, portanto, criar uma variável chamada predicata, aliás, vocês dêem o bloco aí convosco, o bloco não, o programa, porque eu estou com a sensação de que o BIOB é inconsistente na forma como lida com este programa. O professor? Sim. Luís Moraes, a mim dá-me falso. Exatamente. Exatamente. Atenção que eu estou com a versão que o professor, a última versão que eu suponho que o professor tinha posto uma versão anterior deste programa, e o professor ontem acho que pôs uma versão corrigida ou melhorada. Exatamente. Exatamente. Sim. a mim dá-me falso. O resultado é agora falso. O que é curioso. Ah, agora já deu. Uau, uau. Olha, esta, confesso que não consigo explicar, porque é que ele começou por dar verdadeiro. Mas vocês viram, não foi ilusão minha, pois não. Ok. Portanto, é suposto dar falso. E agora deu falso, porque diabo é que da primeira vez não deu. Bom, moral da história, epá, passem o número de argumentos exatamente igual ao número de entradas quando usarem entradas explícitas para terem a garantia de que ele devolve aquilo que é suposto. E vamos ter a expressa que na nova versão do BIOB este bug não existe. Está bem? Ok. Então vamos passar aqui à frente. E vamos verificar o que é que acontece se passarmos explicitamente dois valores. Aqui acontece aquilo que nós estávamos à espera, não é? O 3 e o 5 vão ser usados como valores iniciais para estas variáveis, 1 e 2. E, portanto, aqui fica 3 e 5. 3 não é igual a 5. Ou 3 menor de 5, que é verdade. E, portanto, o resultado aqui tem que ser verdadeiro. Ok. Como agora aconteceu. E não tivemos nenhuma surpresa. Felizmente. Ok. Muito bem. Nós podemos agora passar blocos como argumentos para blocos definidos por nós. Eu vou colocar aqui ao lado a definição deste reporte, deste comando, aliás, para vocês verem o que é que ele faz. Então, vamos lá ver. Portanto, vamos olhar para ele. Ele é um comando. Ok. Portanto, tem esta forma dos comandos, com a reentrança no topo e a protuberância em baixo. Chama-se diz o valor da invocação do reporter. O reporter. Vamos ver o tipo desta entrada. Ok. Esta entrada é do tipo reporter. O tipo reporter é compatível com os predicados. Portanto, não vai haver problema por aí. podemos passar um predicado sem problema, mas neste caso vamos passar por reporters. Portanto, esta entrada é do tipo reporter. Vou aqui cancelar. E depois, com entradas, primeira entrada, segunda entrada, que são entradas normalíssimas, ok, que aceitam qualquer tipo. Certo? O que é que ele começa por dizer? Diz assim, vou dizer o reporter e depois diz o reporter recebido. Depois, diz a junção deste texto que vai resultar em, vou dizer a invocação do reporter aqui falta um do com as entradas e depois diz primeira entrada e segunda entrada e depois põe um ponto final. Depois, dizer isto durante dois segundos invoca o reporter que recebeu com estas duas entradas. Ok? quem é que está aqui a causar problemas? Alô? Não, agora está bom. Portanto, vai haver uma diferença entre aquilo que vai ser mostrado primeiro que é simplesmente o reporter e aquilo que é mostrado a seguir que é a invocação do reporter. vamos então executar passando para como primeiro argumento para este nosso comando o bloco da soma e com a entrada 5 e 3. O resultado não é aquele que nós poderíamos esperar. Porquê? Porque o que nós estamos a passar não é o reporter propriamente dito mas sim o resultado da sua invocação. Portanto, mais uma vez, como nós aqui colocamos este reporter diretamente no local de uma entrada ele está simplesmente a admitir que eu estou a invocar o reporter e que quero passar para dentro do meu comando o resultado da sua invocação. Ora, o bloco mais se eu invocar sem passar entradas o que faz é somar zero mais zero e portanto está a zero e é por isso que quando eu executo este meu comando o resultado é vou dizer o reporter e afinal não diz o reporter mas sim zero e quando ele invoca não aparece nada. Ok? Então, o que é que eu preciso de fazer para passar o bloco propriamente para dentro deste meu comando? Preciso de envolver o bloco o reporter dentro deste bloco especial chamado o reporter que em inglês é the block se eu carregar aqui para a direita e depois para a esquerda ele já aparece com a tradução portuguesa portanto diz o valor da invocação do reporter mais com entradas 5 e 3 agora reparem na diferença o que vai entrar cá dentro e vai ficar aqui nesta entrada chamada o reporter é uma referência para este reporter aqui portanto quando ele aqui disser o reporter o que vai aparecer vai ser justamente o bloco mais e quando o invocar aqui em baixo com entradas entre primeira entrada e segunda entrada essa primeira entrada e segunda entrada tem os valores 5 e 13 portanto o resultado vai ser 8 vamos então ver vou dizer o reporter aparece o reporter propriamente dito vou dizer a invocação com 3 e 5 dá 8 ok? aqui em baixo estamos a fazer exatamente a mesma coisa mas com uma notação mais simpática a diferença que há entre este caso e este caso aqui é que em torno do bloco está uma borda cinzenta esta borda cinzenta significa eu não estou a calcular estes blocos que estão aqui dentro da borda cinzenta eu estou a tratá-los como blocos que são e a passá-los como tal para dentro deste meu comando como é que eu consigo fazer isto eu vou arrastar para fora se eu largar simplesmente no momento em que esta ranhura fica envolvida por este quadrado branco eu fico exatamente na mesma situação que estava aqui em cima ou seja eu não estou a passar o bloco propriamente dito mas sim a sua invocação mas se eu aproximar mais o bloco da ranhura de repente aquele quadrado branco desaparece e o próprio bloco que eu estou a arrastar fica rodeado de uma fronteira cinzenta de uma borda cinzenta é exatamente agora que eu vou largá-lo e ele fica cá dentro com esta fronteira cinzenta com esta borda cinzenta que é exatamente equivalente àquilo que nós fizemos aqui em cima explicitamente usando o repórter portanto se eu agora carregar aqui vou dizer o repórter vai aparecer o mesmo que aparecia há pouco e vai aparecer o 8 tal como nós queríamos ok agora o que é que acontece se eu fizer isto aqui o que estou a fazer é eu usar o bloco repórter e eu usar também a borda cinzenta o que significa que o que eu estou a passar para dentro do meu comando já não é o repórter mais mas sim este bloco todo tratado como um bloco vamos ver aqui o resultado portanto tem uma indireção a mais vamos ver o que é que ele mostra vou dizer o repórter e agora ao invés de dizer simplesmente o mais diz vamos ver diz o repórter mais quando eu o invocar eu estou a invocar não o mais mas sim o repórter e quando eu invoco o repórter o que ele faz é devolver-me o bloco que lá tinha dentro ou seja em vez de calcular o cinco mais três devolve-me um bloco da soma ok é um bocadinho confuso o que é que faz exatamente nós normalmente não queremos fazer isto é só um alerta para quando vocês arrastarem este bloco especial o repórter para uma ranhura lembrem-se de o deixar cair não quando ele está envolvido por uma borda cinzenta mas sim quando está assinalada a ranhura com aquele quadrado branco ok é muito importante fazer isso se vocês deixarem cair o bloco quando ele está envolvido no cinzento vão ter este caso que não é aquilo que nós queremos por isso é que eu aqui assinalei erro ok lembram-se do predicado que nós tínhamos por aí o predicado nós tínhamos inicializado aqui com o bloco correspondente a este predicado com entradas um e dois vamos ver então se eu passar isto para dentro do meu deste meu comando aqui o repórter vai na realidade ser um predicado e vai ser enfocado com duas entradas se for 5 e 3 o resultado tem que dar falso porquê? porque o predicado no fundo implementa o menor ou igual ok lembrem-se portanto ver se o primeiro a primeira entrada é igual à segunda ou se é menor do que a segunda ou seja menor ou igual ora aqui estou a passar os valores 5 e 3 e 5 e 3 naturalmente não são o 5 não é menor ou igual ao 3 portanto o resultado tem que ser falso vamos ver portanto ele diz o repórter agora vai invocar e o resultado é falso se eu inverter e puser 3 e 5 o repórter é o mesmo os valores de entrada são diferentes e agora o resultado é verdadeiro porque 3 de facto é menor ou igual a 5 também neste caso é preciso termos cuidado porque a variável o predicado contém diretamente uma referência para um bloco e portanto eu quero passá-la tal e qual eu não posso envolver o predicado com a fronteira cinzenta ok porque nesse caso o que eu estou a fazer é colocar em torno de um bloco da bloc ok um bloco o repórter estou a colocar outro bloco desses reparem aqui o que é que está a acontecer portanto é um problema semelhante àquele que acontecia originalmente ok ou seja ele em vez de quando eu o invoco em vez de invocar o predicado como eu queria invoca o bloco que estava em torno dele e o resultado é o próprio predicado portanto cuidado com isso está bem toda a gente percebeu professor pode só mostrar por favor onde faz a criação do predicado mais acima aqui ok porque aqui é uma coisa que eu estou a ver no BIOB que é todos estes blocos do exemplo não estão ligados mas quando executa um cá em baixo ele entende que o predicado é porque eu já o executei antes eu cliquei aqui ok então ele tem uma memória que ele diz cá em baixo exatamente porquê porque é uma variável esta é uma variável de ator ok e portanto ela é sim não é completamente global se eu criasse outro ator aqui esse ator não teria esta variável porque eu quando crio uma variável posso criá-la para todos os atores ou apenas para este e eu neste caso criei só para este está bem ok só nesse sentido é que não é global ok mas do ponto de vista deste programa que nós estamos a fazer como só tem um ator na realidade pode ser vista como global exatamente portanto foi assim que ela ficou com o valor atribuído mas tem sempre que executá-la pelo menos uma vez claro evidentemente claro claro repare este caso é um caso atípico porque não há aqui nenhum guião que seja executado quando eu carrego quando acontece um evento qualquer eu normalmente quando tenho atores quero que eles façam qualquer coisa quando acontecem eventos quando alguém clica em qualquer coisa quando alguém carrega em uma tecla aqui não aqui são tudo blocos isolados eles portanto como blocos isolados que nunca são executados enfim automaticamente e muito menos sequencialmente eles são executados quando eu carrego quando eu clico em cima deles e portanto eu tenho que ter o cuidado quando estou a seguir estes exemplos de carregar em cima de cada um deles explicitamente por ordem senão o resultado obviamente não é aquele que eu quero por exemplo se eu agora executar este aqui ok o que ficou guardado dentro do predicado é diferente e portanto quando eu aqui fizer a invocação o resultado com 5 e 3 aqui ok 5 e 3 o resultado em vez de ser falso vai ser verdadeiro vou dizer o repórter o repórter agora já não tem entradas explícitas ok e portanto estão a ver porque é que deu o verdadeiro porque ele usou duas entradas dois argumentos para preencher quatro ranhuras e portanto não preenche nenhuma e portanto espaço vazio igual a espaço vazio diz que sim é verdadeiro estão a ver? ok então agora vamos finalmente ver uma coisa bem interessante que o BIOB me permite fazer ok eu vou manter aqui este ator o Alonso e vou criar um outro um outro ator aqui ao lado para não estragar digamos assim este arranjinho que aqui tenho e para ter espaço mais espaço livre para podermos enfim brincar um bocadinho com estas coisas portanto vamos pôr aqui um ator qualquer pode ser este ok entretanto até posso fazer o Alonso desaparecer para não nos incomodar portanto vou dizer-lhe para se esconder ok o Ator 1 fica simplesmente assim e agora vamos fazer qualquer coisa de interessante reparem como é que eu posso apresentar-vos isto vamos aqui às estruturas de controle ok imaginem que eu tenho uma lista e quero percorrer essa lista vamos então criar um guiãozinho para fazer isso vamos criar a lista primeiro vamos às variáveis vamos criar uma lista com valores por exemplo 1 3 10 ok vamos guardar obviamente essa lista em qualquer lado portanto vamos criar uma variável de guião a qual eu vou chamar a lista e vamos depois dizer que quero alterar a lista para este valor ok se eu agora ter aqui a aparência e pedir ao Ator para dizer a lista durante 2 segundos o resultado vai ser que a lista aqui aparece se eu quiser dizer cada um dos elementos desta lista isoladamente e um de cada vez eu vou ter que percorrer os itens desta lista correto? como é que eu posso fazer? vamos ver que há muitas formas de o fazer mas claramente preciso de um de um ciclo para fazer um ciclo tenho várias hipóteses ok uma delas é usar simplesmente uma repetição ok se eu usar uma repetição quantas vezes vou repetir? se quiser dizer cada um dos elementos dos itens da lista de sua vez é o comprimento da lista certíssimo portanto venho aqui e vou à procura de um bloco que me diz o comprimento da lista está aqui coloco aqui o comprimento da lista tenho que arrastar para aqui a lista ok vou repetir o comprimento da lista o quê? e agora cá dentro vou dizer qualquer coisa correto? e vou dizer o quê? pode dizer um qualquer dos elementos da lista da primeira vez deve ser o item 1 da segunda vez deve ser o item 2 da terceira vez deve ser o item 3 daquela lista que ali está correto? portanto eu quero que este valor que está aqui vai evoluindo para isso o que é que eu preciso fazer? tem que acrescentar tem que acrescentar não lhe vamos chamar contador porque ele não é um contador repare eu quando dou um nome contador a uma variável significa que eu estou a contar qualquer coisa sei lá estou a contar os elementos que são pares na lista ok? aqui eu não estou a contar aqui o que eu estou a fazer é iterar portanto na realidade é uma variável que é um índice e é simultaneamente um iterador os nomes que eu dou tipicamente estas variáveis embora não cumpram as regras de variáveis com nomes semanticamente significativos etc mas que são tão comuns em programação que ninguém se ofende se as usamos são i, j, k, m, n portanto aqui vamos usar uma variável chamada i ok? portanto vou criar esta variável aqui eu não criei lá em cima porque é uma boa prática em programação criar as variáveis tão próximo quanto possível do primeiro local onde elas são necessárias agora vou alterar o valor do i para 1 ops perdão não era isto que eu queria vou alterar aqui para 1 porque 1 é o primeiro índice da lista e agora vou usar a variável i para indexar a lista ok? posso pô-la dizer qualquer coisa mais interessante para nós sabermos o que é que está a acontecer usando aqui a operação juntar então posso dizer qualquer coisa como isto o valor do item i agora queria juntar i da lista tenho que fazer outra junção não é? tenho que parar aqui do item i da lista é preciso de outra junção do item i da lista é e agora quero pôr o valor e um ponto final preciso de outra junção ok? vou pôr aqui um ponto final e agora vou finalmente colocar i da lista ok? o resultado portanto é este diz a junção de o valor do item com i a junção de i com a junção de a lista e depois ponho a junção do item da lista propriamente tido desculpem lá tive de desligar aqui o telefone com um ponto ok? vamos lá executar tudo isto e ver o que acontece ele mostra a primeira lista completa e agora diz primeiro item da lista é um segundo lista é um e o terceiro é um o que é que faltou aqui? Exatamente portanto depois da ação do ciclo eu tenho que colocar o progresso do ciclo ok? e o progresso do ciclo é fazer o iterador evoluir de um ok? perfeito vamos então o valor 1 da lista é 1 o valor do item 2 da lista e o 3 é 10 ok? portanto temos aqui um ciclo que nos permite dizer todos os itens que estão dentro da lista ok? e se nós pensássemos assim o que eu gostava de fazer na realidade era para não ter que repetir este código em todos os sítios em que preciso eu gostava de criar um bloco para isso ok? e portanto gostava de criar um bloco para dizer todos os itens da lista vamos criar um comando ok? um comando aparência ok? diz os itens da lista um por um perfeito vamos criar isto para todos os atores não para nenhum está a ver aqui feedback quem é que será o responsável também estão a ouvir este barulho esquisito? agora está amanhã não agora está bom ok? diz os itens da lista um por um vamos criar e vai ter vou criar uma entrada diz os itens da lista a lista eu vou dizer eu vou dizer que esta entrada é do tipo lista naturalmente um por um e agora o que eu faço é simplesmente arrastar cá para dentro estes blocos ok? e portanto e fico feliz com o meu novo bloco que eu agora posso usar aqui portanto diz os itens da lista a lista um por um e vamos ver se a coisa funciona um dois é três ok perfeito e se eu quisesse fazer outra coisa qualquer com os itens da lista se eu quisesse por exemplo que a mensagem fosse diferente o que é que eu tinha que fazer a este bloco a este comando diz os itens da lista o problema é que este comando diz os itens da lista tem está muito agarrado a uma forma específica de fazer coisas com os itens da lista eu se calhar achava mais graça que este bloco fosse um bocadinho mais genérico e eu pudesse de alguma forma passar-lhe informação acerca do do que é que ele deve fazer com cada item da lista ok e é isso que vamos fazer eu vou criar um outro bloco vou deixar aqui este para referência eu vou criar um outro bloco mais interessante do que este ok e agora vamos devagarinho para vocês perceberem exatamente o que é que está a acontecer ok vou criar um bloco ao qual eu vou dizer que pertence agora ao a paleta das listas porque ele já não vai necessariamente servir para dizer os itens de uma lista ele vai aplicar um determinado comando ok aos itens de uma lista vamos ver portanto para cada item da lista fazer e vamos criar assim e agora vamos ver o que é que vamos fazer para cada item da lista aqui eu vou tirar esta vírgula e depois acrescento a vírgula depois ok para cada item da lista agora vai receber a lista fazer vou pôr aqui a vírgula antes fazer o que a verdade é que eu agora gostava de poder de alguma forma escrever algo de semelhante àquilo que nós tínhamos aqui original com o nosso repete ou como nós poderemos fazer com o até que ou seja eu gostava de ter um bloco que tivesse uma reentrância dentro da qual eu pudesse colocar aquilo que eu quero fazer com cada item da lista então vamos acrescentar aqui uma entrada a seguir ao fazer ok vamos já antes de dar um nome ver as possibilidades que nós temos temos aqui uma que se chama C-shape ok ou seja forquilha o que é que é uma forquilha? uma forquilha é um comando e eu posso portanto dizer que esta entrada é do tipo o comando e portanto já repararam que aqui aparece o nome o comando e depois aparece com um parênteses reto este parênteses reto simboliza a forquilha significa que este comando aparece na forma de uma forquilha ok chama-se o comando e portanto eu posso passar um comando arbitrário ou uma sequência de comandos um guião aliás se calhar até o nome preferível era nós dizermos que isto é um guião ok um guião arbitrário podemos passar para aqui ok vamos ver como é que este bloco ficou definido ah perfeito isto significa que nós podemos definir nós próprios blocos com forquilhas o que é simpático e o que é que vamos fazer dentro dele? eu vou simplesmente copiar este bloco que nós tínhamos aqui ok este este guião que aqui tinha como implementação do bloco que nós já tínhamos feito e vamos olhar com atenção o que nós temos aqui portanto é a criação de uma variável i alterar para 1 repetir o comprimento da lista vezes vamos ter a certeza de que a lista é a lista apropriada ok fazer o que? repetir o comprimento da lista vezes dizer qualquer coisa bom mas justamente dizer qualquer coisa é aquilo que nós agora queremos que seja genérico nós não queremos que este bloco esteja aqui dentro nós queremos fazer isto quero colocar a invocação do bloco aqui e quero que este bloco diz esteja aqui dentro ok obviamente o adiciona não ok quem é que está a seguir? algum problema? até aqui ah notem eu aqui nesta entrada esqueci-me de dizer que ela era suposto de ser do tipo lista ok pronto agora já aparece aqui com o tipo apropriado portanto eu estou a passar a lista e estou a dizer para cada item da lista a lista fazer isto ok que problemas é que eu tenho aqui é que não tenho i vão ver portanto este i está definido dentro deste bloco e também não tenho a possibilidade de indexar ok vamos ver o que é que acontece se eu disser assim vou tirar daqui este i da lista ok vou deixar este espaço vazio aqui temporariamente perdão não queria ter executado isto e agora aqui temporariamente como eu não tenho o i e não está definido aqui neste contexto eu vou pôr aqui um cardinal está bem isto isto é apenas para depois nós resolvermos o problema mais tarde ok e agora o que é que acontece se eu mandar executar este bloco neste momento não vai acontecer nada de interessante deixa-me só manter isto aqui porque o nosso comando ainda não está pronto deixa-me só arrastar tirar este da frente e vamos ver o que é que acontece ele diz 1, 2, 1, 3 e 10 e depois não pareceu ter feito rigorosamente nada porquê? porque nós dentro do bloco dentro do bloco para cada nós não dissemos em momento nenhum para executar o guião ora o que nós queríamos fazer era repetir o comprimento da lista vezes executar este guião e depois adicionar um ai então para executar o guião nós temos que ir aqui ao controlo e da mesma maneira que tínhamos este repórter chamado o resultado da invocação também tem um comando chamado executa e que serve para comandos então posso lhe dizer assim executa um guião ok? portanto ele recebe um guião como entrada e que guião é esse? esse guião é neste caso apenas este bloco diz durante 2 segundos esta junção destas coisas e dentro do ciclo que está dentro deste bloco chamado para cada item da lista o que eu faço é mandar esse guião executar ok? vou guardar vou editar outra vez para vocês continuarem a ver e vamos executar aqui o nosso guião também vou arrastar isto aqui para este lado vou pôr-lo aqui um bocadinho mais em baixo para nós conseguimos ver tudo o que ele diz e vou executar portanto primeiro diz a lista depois diz o valor do item hum há aqui qualquer coisa que não está bem ok? ele não está a dizer aquilo que nós queríamos como é que nós podemos resolver este problema? parece que o nosso professor sim sim diz diz tenho aqui a janela do editor de blocos a tapar a área de onde está o boneco não consigo ver sim exatamente obrigado ok perfeito ok então o que é que nós estamos a fazer? estamos a mandar executar o guião e ele ainda não está a dizer nada de jeito portanto não estamos a conseguir que ele diga aquilo que nós queremos vamos experimentar fazer a coisa vamos simplificar a coisa para já temporariamente e vamos dizer assim para cada item da lista fazer ok não diz nada como é que nós podemos convencê-lo a dizer o item que está cá dentro? nós na realidade para conseguirmos isso tínhamos que passar Rui Guerra peraí entretanto também o Bruno que nunca tinha aceito ainda não Há mais alguém que falte? Não. Acho que está bem. Ok. O Bruno já não está cá. Ok. O que é que nos está a faltar aqui? É que nós não estamos a passar nada quando mandamos executar o guião. E nós tínhamos que mandar qualquer coisa. Temos que passar uma entrada. E essa entrada é naturalmente o item I da lista. Ok. Portanto, nós queremos passar ao guião que estamos a receber como entrada e que aqui dentro é este diz. Queremos-lhe passar o item I da lista. Ok. Vamos ver o que acontece se fizermos isto. Vamos executar. E o que é que ele diz? Um. Três. Dez. Fantástico. Portanto, aqui encontrou um espaço, uma ranhura vazia. E preencheu essa ranhura vazia sucessivamente com os vários itens da lista. Começando no primeiro e indo até ao último. Significa que se eu agora voltar a colocar aqui a nossa junção de vários itens, de vários pedaços de texto, ele já vai dizer não apenas os itens isoladamente, mas com uma mensagem explicativa. Ok. Tem que ir ao cardinal, não tem? Eu tenho que resolver o problema do cardinal, não é? É que no sítio do cardinal eu gostava que estivesse o I. Como é que eu posso resolver isso? Bem, eu posso resolver isso desta forma. Se eu tirar o cardinal, simplesmente, ele passa a ter duas ranhuras, às quais eu estou a passar, e estou a executar o guião, passando apenas um argumento, para duas ranhuras. E vocês sabem que o BI, ou B, nas circunstâncias, preenche as duas ranhuras com esta única entrada. E não era isto que eu queria, porque eu queria que no primeira ranhura aparecesse o I, e na segunda aparecesse o item I da lista. Se eu mandar agora executar, o resultado é expectável. Vai aparecer 1, 1, 3, 3, 10, 10. Certo? Portanto, o que eu preciso é de acrescentar outra entrada. E passar o item I da lista para a segunda, e usar o I na primeira. Ok? Vamos guardar. E vamos executar. O item 1 é 1, o 2 é 3, e o 3 é 10. Fantástico! Ok? Perceberam o que é que está a acontecer? Professor, eu só não estou a perceber. Estas ranhuras aqui que apresenta, como é que elas passam de argumento, ao fim e ao cabo, para este executa? Porque dá-me a sensação que esta junção aqui é simplesmente de texto livre, não é? Na realidade, não. Porquê? Porque este bloco Diz todo está a ser colocado dentro desta forquilha. Esta forquilha corresponde a uma entrada. O que significa que este bloco todo não está a ser calculado, não está a ser executado, no momento em que nós o aqui colocamos. Ele vai ser executado apenas quando, para cada item da lista, dentro deste ciclo, nós invocarmos este bloco executa. Ok? Portanto, o que vai acontecer é que o executa, vai executar aquilo que recebeu aqui como sendo o guião, que é este guião que aqui está. Este que só tem o Diz. Ok? Estamos exatamente nas mesmas circunstâncias em que estávamos aqui. quando eu invocava um predicado, ok? Passando uma, nenhuma entrada, uma entrada ou duas entradas para um predicado que tinha espaços em branco. Lembras-te disto? Sim, mas significa aqui também, se colocar então a junção de algo vazio, ele vai entender que o campo da junção é um campo de entrada para executar... Para colocar as entradas. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, aqui, estes dois espaços vazios vão ser usados por ele para preencher aquelas entradas que nós lhe passamos. Ok? Quais? As entradas I e o item I da lista. Portanto, o primeiro espaço vai ficar com o I e o segundo espaço vai ficar com o item I da lista. Por isso é que aparece o valor 1, 1. Depois aparece que é índice 1 que está o valor 1. Depois aparece 2, 3. 2, 3. Que é o segundo item da lista é o 3. Depois aparece 3, 10. O terceiro item da lista é 10. 3, 10. Correto? Não me parece muito transparente a lógica, mas pronto. É assim que funciona. É. A lógica, de facto, não é muito transparente, não é muito claro. Ok? Nós gostaríamos de fazer isto de outra forma, de uma forma que tornasse estas coisas absolutamente claras. Eu vou fazer isto com aqui duas entradas adicionais neste meu bloco. Ok? Para cada item. Agora vou escrever aqui o item. Ok? E vou-lhe dar um tipo especial. Ok? O item da lista é qualquer, mas eu agora vou dizer aqui. Vão a ver esta última opção? Tornar a variável interna visível ao evocador. Vou carregar aqui. Ok? E vou dizer. Ok. Bom diabo. Agora desapareceu aquele disco não convinha nada. Que chato. Bom, eu repito. O diz não há problema. Aparência. Diz. O que é que nós tínhamos? Vejam lá se me conseguem ajudar. Portanto, era a junção de o item na posição e agora a junção de na posição. E aqui era suposto aparecer o número e depois era da lista da lista da lista e e finalmente aparecia o item da lista e depois no fim o ponto. E portanto, aqui devia ser o item cardinal. Eu para já mantenho isto assim. Eu vou fazer aqui uma cópia e não vou adiar apetecê-las. Ok. Perfeito. Já viram o que é que aconteceu quando eu criei aqui esta variável chamada o item e disse que ela era visível no exterior? Apareceu aqui. Ok. Eu posso agora acrescentar aqui mais informação, dizer assim. Para cada item eu carreguei ali no dar. Para cada item o item em vez de dizer da lista vou pôr na posição Ok. Então vai aparecer para cada item Ah, que chato. Vou deitar isto de fora. Enquanto se está a editar aquilo que aparece não é assim muito óbvio. Ok. Então vou voltar aqui. Para cada item o item certo. Na posição agora vou criar aqui mais uma entrada destas que estão disponíveis para o exterior. Vou-lhe chamar i simplesmente. Ok. Ou se eu posso lhe chamar a posição sempre tem algum significado mais. E agora vou dizer tornar a variável interna visível ao invocador. E ela vai surgir ali também. para cada item o item na posição a posição da lista e agora arrasto para aqui a lista fazer executar isto. Ok. Então agora temos aqui uma variável chamada a posição. Esta variável é a que nós queremos que evolua de 1 para 2 3 ao longo dos itens das posições dos itens na lista. Isso significa que já não precisamos deste nosso i que aqui está. Ok. Portanto posso deitar fora esta criação da variável porque eu vou usar esta variável chamada a posição. Ok. Portanto chego aqui e digo inicializo a posição para 1 quando for adicionar é adicionar a posição. Aqui quando vou executar o guião que eu recebo vou-lhe passar a posição. e neste como segunda entrada eu vou-lhe passar não o i da lista porque o i desapareceu mas a posição da lista. Ok. Como segunda entrada. Mas esperem isto agora há aqui qualquer coisa que nós ok. José Bernardo acho que saiu. Deixem-me voltar então a colocar Perfeito. Portanto nós já não queremos passar entradas nenhumas na realidade. Não precisamos de passar entradas nenhumas. Porquê? Porque estas variáveis o item e a posição estão disponíveis cá fora. Ok. essa aqui é a grande vantagem daquilo que eu estou agora a fazer. Então o que é que eu preciso de fazer? Preciso só de garantir que a variável o item contém de facto o item apropriado da lista. Então preciso de fazer uma atribuição que é assim antes de executar o guião vou alterar o item para o valor do item que está na posição de a lista. Ok. Depois executo o guião adiciono uma posição e assim sucessivamente. Ok. Vamos ver. Volto a editar. E agora posso arrastar este bloco cá para dentro e vamos ver o que é que é necessário fazer de adaptações aqui dentro. Reparem para cada item o item na posição a posição da lista a lista eu vou dizer a junção de o item na posição aqui no cardinal o que é que eu vou pôr aqui? Vou arrastar esta entrada esta variável especial que ficou visível aqui e vou colocá-la aqui. A junção de aposição com da lista é em vez de ter item cardinal vou pôr o item. Ok. Assim fica mais claro de ler. Eu me enganei mas não são incluso no sítio. Depois fica muito mais claro de ler exatamente. Deixem-me só corrigir aqui o texto. O item na posição da lista e ok. Agora vamos executar então o nosso o nosso guião. Há alguém que está a fazer um grande barulhão? Quem é? Deixamos de ouvir professor. Deixamos de ouvir. Aí? Agora já estou a ouvir novamente. Não estamos a ouvir professor. Estão-me a ouvir agora? Agora sim. Agora sim. Rui Dias eu vou manter o som. O Rui é o único que precisa de som. Acho eu. Perfeito. Então agora vamos escutar e ver o que acontece. 1, 2, 3. O item na posição é 1. 2 é 3. 3 é 10. Portanto faz exatamente aquilo que nós queríamos. Reparem. Conseguimos construir um bloco que funciona de uma forma perfeitamente clara que é um bloco semelhante aos blocos de controlo. Inclusivamente é discutível se este bloco deve estar aqui na palete das listas ou se deve estar na palete do controlo. Porque na realidade embora ela haja sobre uma lista tem a ver com o controle de fluxo. Recapitulando. Este bloco recebe um guião que não é como argumento e que é colocado aqui na invocação do comando para cada item é colocado dentro desta forquilha. Este é que vai ser o guião que aqui surge. Tem duas entradas especiais o item e a posição que ficam disponíveis para eu utilizar fora do bloco para poder indicar claramente o que é que eu pretendo que seja usado aqui nestes locais. Dentro do bloco o que eu faço é usar esta variável à posição para ir percorrendo todos os itens da lista. Alterando esta variável o item para cada um dos itens da lista e passando depois e mandando executar depois o guião. Quando manda executar o guião ele encontra cá estas duas variáveis a posição e o item que são retiradas daqui portanto estão disponíveis em cada instante com a posição em que se está e com o item correspondente na lista. É por isso que quando mandamos isso cortar aparece exatamente aquilo que nós queríamos. Como exercício interessante agora podíamos tentar fazer qualquer coisa como isto vamos lá ver alguém deve descobrir aqui alguma coisa parecida com o que existe em outras linguagens. Vou criar uma nova estrutura de controle e vou chamar assim para de até e vamos dizer assim para i este i vai ser uma variável visível no exterior para i de agora vamos criar aqui uma entrada numérica ok ops perdão não era isto que eu queria aqui a seguir ou de criar uma nova entrada numérica de o valor inicial e vou dizer que é numérico até o valor final e crio um novo valor numérico nova entrada numérica estamos a ouvi-lo mal professor ok deixem-me ver se há aqui algum problema e agora ouvem-me bem sim sim ok então parece que teve havido um problema temporário só portanto o que é que eu criei criei um bloco de controlo um comando de controlo eu deixe-me só ver eu acho que está toda a gente vamos ler Bernardo está cá está tudo ok portanto criei um novo bloco de controlo chamado para i de o valor inicial até o valor final esta primeira entrada é uma entrada especial destas que têm que estão visíveis ao invocador ok as outras duas são normalíssimas e são valores numéricos e agora vou escrever aqui dentro aquilo que preciso para fazer o i variar do valor inicial até ao valor final eu para já estou a simplificar podiam determinar este bloco mais sofisticado e para já vou admitir que o valor inicial é menor ou igual ao valor final está bem portanto a primeira coisa que eu preciso de fazer é alterar o valor do i para o valor inicial depois depois vou fazer evoluir o i ok e para isso preciso de uma estrutura de controlo até que se verifique determinada condição qual é a condição que tem que se verificar eu tenho que executar o que está aqui dentro até que o i seja superior ao valor final mais 1 ok seja igual aliás ao valor final mais 1 ok para garantir que eu atinjo que eu executo as ações que estão aqui dentro mesmo dado para o valor final se eu aqui colocasse como condição exatamente igual ao valor final mal ele atingisse o valor final não chegava a executar o que está cá dentro já vamos perceber isso melhor quando eu escrever o código correspondente portanto vamos aqui colocar enquanto até que o i seja igual ao valor final mais 1 e o que eu preciso de fazer dentro do ciclo portanto no meu passo do ciclo tenho que fazer a ação e tenho que fazer o progresso o progresso é fácil como eu tenho o i posso fazer o i crescer de 1 portanto faço o i crescer de 1 agora falta-me obviamente qualquer coisa já viram este meu bloco surgiu aqui mas diz para i de até o que? agora falta executar qualquer coisa é que me falta uma entrada falta-me uma entrada eu para já vou pôr texto só para computar fazer e agora a seguir vou pôr uma entrada especial que vai ser um guião isto é um guião a executar para cada um dos valores ok vamos esperar um bocadinho agora já conseguem ouvir? temos uma entrada chamada o guião que é do tipo c-shape ok ou seja já viram como é que ficou o nosso bloco ficou com este aspecto certo então agora o que é que eu preciso fazer tenho aqui o guião para cada valor do i eu quero executar este guião então venho aqui buscar o bloco executa e é este o meu passo do ciclo executar o guião ok vamos guardar e vamos ver como é que isto funciona portanto agora para i de 1 até 10 aparência vamos dizer o valor do i basta-me arrastar para aqui o i e vamos ver o que acontece para aqueles de vocês que já passaram por outras linguagens de programação este ciclo que nós criámos porque nós criámos um novo ciclo reparem é um ciclo muito comum é um ciclo que existe em outras linguagens certo todos vocês já viram que se passaram por outras linguagens de programação não importa há quantos anos de certeza que viram um ciclo que era o ciclo for for next exatamente ok e que nós implementámos aqui a nosso gosto e portanto vocês podem ver que a linguagem que nós estamos a usar BI ou BI é tão sofisticada que me permite criar a estrutura de controle novas ok de uma forma que não vou dizer que é simples mas é razoavelmente simples usando uma variáveis agora deixem fechar esta porque nós estamos aqui no outro estou usando variáveis de entrada que ficam disponíveis para quem usa o bloco aqui este entradas normais e um tipo de entrada especial que é do tipo de forquilha que vai receber guiões que nós podemos mandar executar na altura apropriada do do nosso código ok ficou razoavelmente claro é preciso de prática agora mais manifestações ao professor força alô eu vou fazer aqui uma alternativa lembra-se disto que nós tínhamos tínhamos feito o bloco para cada item na posição da lista eu posso fazer aqui uma versão um bocadinho diferente e que é usando este para ok isto está uma grande confusão não estamos a ouvir professor já há cerca de 30 segundos é também deixei de ouvir alô estão-me a ouvir agora depois enquanto volta já me ouvem pessoal eu ouço agora já e ouvem-me a mim sim ok ok sim um bocadinho ao fundo mas ouvimos e agora sim sim está bom ok perfeito então vamos lá o que eu fiz agora foi retirar este ciclo que tinha sido implementado à construção de um bloco nosso e vou usar este novo ciclo construído por nós para ir de 1 até 10 e o que eu queria era que ele dissesse os itens da lista tal como aqui está ok portanto queria vou duplicar e colocar aqui só que eu agora tenho o i 1 até 10 o que é que eu devo fazer vou criar um i na mesma obviamente mas também posso dar-lhe um nome diferente posso-lhe chamar a posição ok agora tenho esta variável e vou usá-la naturalmente vamos ver se ele me aceita isto chato eu vou arrastar isto para aqui para fora é mais fácil para garantir que esta é a posição que ele está ok portanto ele vai dizer estão-me a ouvir ainda? sim ok ele vai dizer ops pois é ficou qualquer coisa de fora o item na posição ok tens toda a razão muito obrigado essa ajuda foi preciosa portanto ele vai dizer o item eu vou fazer o item na posição a posição da lista e depois tenho que dizer qual é o item só que aqui não tenho uma variável chamada o item como é óbvio não é? isso tinha aqui em baixo porque era uma variável que eu fazia visível fora do bloco para cada item aqui aqui eu tenho eu tenho a posição e tenho a lista portanto posso ir buscar aqui o indexador de itens da lista ok e dizer indexa aqui a posição daquela lista ok e este tornou-se num ciclo que é o ciclo mais usual a encontrarmos noutras linguagens de programação portanto uso uma variável Bruno Belfo ficou de fora não vê se ele entra ok portanto uso esta variável a posição para percorrer todos os valores agora já não é entre 1 e 10 devia ser entre 1 e quanto? o comprimento da lista exatamente não tem nada que saber venho aqui de novo buscar o comprimento da lista ok o comprimento da lista vamos mandar executar e ver se aparece o que era suposto em 1 é 1 em 2 é 3 em 3 é 10 ok e portanto temos aqui o ciclo que vocês encontrariam com o aspecto mais parecido com o que vocês encontrariam noutras linguagens de programação ok portanto portanto para a posição de 1 até o comprimento da lista fazer o que? aliás não devia ser fazer porque nós temos isto tudo no imperativo deixem-me só corrigir portanto é faz eu vou só copiar isto aqui para fora não dá ali a aprescê-las ok faz o que? diz o item na posição a posição da lista é a posição da lista junto com o ponto final ok portanto mais uma vez para confirmarmos que de facto ficou tudo funcionar isto são formas alternativas de nós dizermos a cada um dos itens da lista ok agora é uma questão de vocês pensarem qual destas soluções é a solução mais expressiva e eu sinceramente juro que a solução mais expressiva é esta última para cada item o item na posição posição da lista dizer qualquer coisa ou fazer qualquer coisa que neste caso é o diz está bem da mesma maneira aqui em vez de fazer diz ser faz ok e o resultado portanto se nós executarmos isto é acontecer duas vezes o dizer os cada um dos itens da lista está bem e pronto eu vou partilhar convosco este código está bem e depois vocês que eu recomendo que vocês estudem está bem amanhã na aula da noite o que nós vamos fazer é vamos aproveitar para vermos para cada grupo o desafio 2 e os comentários risco